Salve galera, voltamos aqui a mais um vídeo de Resident Evil Revelations 2 e vamos continuar com a nossa série. Cara, eu voltei a gravar os vídeos, eu estava de férias né, tirei umas pequenas férias aí, peguei aqui um tijolo, aí beleza. Fiquei uma semana fora, programei os vídeos todos para saírem de madrugada né, tanto é, opa, deixa eu trocar aqui para o Barry. Tanto é que todos os vídeos dessa semana saíram todos às 2 horas da manhã e eu acho que é isso. Mas teve gente que perguntou né, o que você está fazendo acordar nessa hora, porque o vídeo está saindo a esse horário. Mas ano passado já eu já programei todos para sair a mais ou menos esse horário, a 1 hora da manhã. E esse ano eu coloquei para sair todos, pelo menos essa semana, às 2 horas da manhã. Sei lá, é porque eu penso, sei lá, e quanto mais cedo sair, mais tempo o tempo o pessoal assistir. E daí no outro dia já tem o vídeo novo, o mais cedo possível para vocês assistirem de novo. Sei lá se esse pensamento é certo ou errado, mas está aí. O legal também é que eu respondi um comentário antes de eu sair de férias. E algumas pessoas leram né, a minha resposta e avisaram as outras pessoas né, que eu estava de férias e tal. Eu achei muito bacana isso, muito legal, eu agradeço a vocês por manterem o pessoal informado aqui do canal, valeu mesmo. E o que mais? Eu acho que mais nada né, eu tentei trocar essas paradas e dá certo. Agora que eu vi o botão quadrado para remover, eu pensei que não dava, mas dá para mim trocar de um e colocar em outro. É muito bom, mas não tem mais nada para a gente modificar. Então vamos continuar, deixa eu recarregar aqui tudo. Aí já está tudo recarregado, a gente só não tem bala dessa daqui. E vamos mudar, beleza. Cara, eu cheguei ontem, então... Deixa eu ir abaixar, tá? Aí vixe, aqui você já tem um barulho estranho. Eu cheguei ontem, então eu já comecei, eu já gravei um vídeo que de uma série que eu vou postar futuramente, já fui nem balo. Caraca. Ah tá, não é sangue aquilo, é S, bem que tradução é sangue. E eu vou postar ela futuramente, já comecei a gravar. E essa série eu vou traduzir também, essa série que eu comecei a gravar hoje. E eu tenho que traduzir o jogo todo, porque é um jogo muito bom. Eu acho que eu não vou revelar que jogo que é, pelo menos não por agora. Porque eu tenho que traduzir o jogo todo. Deixa eu ver, muda para o Barry. Aí, eu tenho que traduzir o jogo todo ainda. Vai demorar bastante. Tipo, hoje eu gravei hoje cedo e fiquei seis horas, não, mais de seis horas, um pouco mais de seis horas só traduzindo as cutscenes do primeiro vídeo desse jogo. Não editei nada, só traduzir. Para vocês verem, né, a trabalheira que dá fazer cada vídeo, né. Deixa eu mudar aqui com ela. Mas, tipo, vou deixar um mini spoiler aí. O jogo, eu mostrei, é um jogo de Playstation 3, eu mostrei no unboxing do... O que é isso aqui, dá para interagir? Não. O unboxing do 3DS, que eu gravei no início do ano passado. Se você está curioso, dê uma olhada lá. Que talvez você encontre. Olha, tem um negócio ali. Mas, de qualquer maneira, esse jogo que eu estou traduzindo, provavelmente eu vou terminar de traduzir ele e comece a postar essa nova série mais ou menos lá para junho. Porque vai demorar bastante para gravar, traduzir, editar. Então, várias outras séries vão ocorrer, né, antes dessa que eu citei. Bem, aparentemente não tem nada para esse lado. Deixa eu ver. Não tem nada aqui, tem um cara em chamas ali. Deixa eu ver. Aqui, ó. Ah, não, tem que ser o Dary. Não é o Dary. Ele está atingido. Ele está ferido. Espera aí, menina, vai para lá. Esse cara tem o mesmo brancelete exato que você. Moira também tem um. Como as irmãs. Que tipo de experimento de desespero foi esse? Ok. Beleza. Ah, outra coisa também. Olha só. Aqui. Eu aumentei ainda mais o brilho do jogo, porque nos últimos dois vídeos ficou muito escuro o game, cara. E não dá para enxergar quase nada. Porque quando a gente joga com o Barry, né, os lugares são mais silenciosos e tal. Então a escuridão também nos locais são maiores. O que é que eu fui separado aqui? O cara legal veio e me pegou. O cara legal? O que é o Terra Save, que me salvou. Eu pergunto se Moira me ajudou. Eu pergunto se Moira conseguiu a torre. Ela conseguiu. Vamos lá. Vamos ver o que podemos encontrar. Ok. Então, são maiores, né? A escuridão estava muito mais escuro nos dois vídeos passados. Então eu aumentei mais o brilho do game. E também, no último vídeo, eu aumentei também bastante o volume do fundo do game, né? Porque estava muito silencioso e daí eu aumentei mais. Eu acho que ficou melhor. Pelo menos no último vídeo ficou bem interessante. Eu achei. Deixem aí nos comentários o que vocês acharam também, que é muito importante. Tá, aqui foi onde a gente... Nossa, tem um negócio ali. A gente terminou com a Claire nesse trecho. Parou nesse lugar, né? Que caiu o helicóptero ali. E o cara falou um negócio ali, que ela foi encontrada por um cara bom, que eu não entendi muito bem. Vamos lá. Vamos ver o que isso aqui que está bem estranho. Tá, de novo esses desenhos estranhos. Aqui vamos... Estreando aqui. Aparentemente não tem nada. Tem tijolo dentro de qualquer lugar. Esse lugar se mudou. Sim, é bem estranho, né? Tá, como é que eu acerto aquilo ali? Dá um tijolo. Tinha tantos... Isso aqui é um tijolo, não. Peraí, cara. Deixa eu pegar aqui um tijolo. Aí, começou uma música meio estranha de fundo. E fez um barulho estranho também. Eu não sei que inimigos a gente vai encontrar nesse lugar. Ah, cara. Eu não tenho ângulo aqui pra atirar ali em cima. Eu vou ter que gastar uma bala. Aí. Beleza. Bem, tomara que ninguém tenha detectado a gente. Vamos lá. Nossa, é um lugar bem estranho mesmo. Tinha também... É... No final... No final não, mas... No último vídeo mostrou alguém nos observando, né? Deixa eu ver o que é isso. Tá, algumas anotações. Dá uma baixa? Tá louco. E aqui a gente não tem mais mapa pra saber pra que lado a gente vai. Opa, tem um negócio ali. Ah, não. Quadrado deve ser eu pegar o negócio no chão. Calma aí. Vamos pegar as coisas aqui. Eu já avanço. É, parece que tem gente aqui, né? Tem... Tá pegando fogo aqui. Provavelmente tem alguém nesse lugar. Talvez seja um chefe ou qualquer coisa do tipo. Eita. Tá fazendo barulho. Não sei se é o fogo ou se é alguém que tá se aproximando. Olha só uma esmeralda. Vamos lá. Caraca, isso aqui tá muito sinistro. Vamos indo. Aquilo ali eu já vi. Nossa, tá bem escuro. Uma caixa... Bem, eu não tô detectando nenhum inimigo, né? Dá pra gente ir correndo mesmo. Acredito eu. Ok. Lugares bizarros. Deixa eu ver o que tem aqui. E... Eita, o que que é isso? O que que é isso? Ok, hein? Isso aqui é o meu limite, hein? Isso aqui é o meu limite. Jogos de terror com... Jogos de terror com... Crianças e brinquedos... São... Ok, tá bom. Vamos indo. Vixi, já... Lá vai a gente pra um... Pra um trecho... Bem sinistro. Isso aqui me lembra... Alice Madness Returns. Jogaço. Que eu... Nossa, que eu peguei ano passado e joguei muito, muito mesmo. Fiz um vídeo aqui no canal quando eu... Aluguei a versão de Playstation 3. Que que é isso? Eu vou... Eu vou deixar aí... Na descrição pra quem não assistiu. É bem mais bizarro que isso aqui. Que apareceu... Aqui no jogo. Vamos lá ver o que vai acontecer. Wesker... Ela é tão perigosa. Eu não posso atendê-la. Quem? A mulher aqui com o Wesker? Isso é o Wesker. Alex Wesker. Dois Weskers? Você tem que me cair. Então você finalmente veio... Eu sabia que você ia. Cuidado. Natalia. Ok, completamos então o episódio 2 Caraca, foi sinistra, hein, aquela cutscene Apareceu ali o Wesker E como eu não joguei os primeiros jogos e joguei só o 4 e esse Eu sei muito pouco sobre esse tal de Wesker Eu sei que ele é um dos principais vilões, acredito eu E só, eu não sei mais nada Bem, precisão A Nossa, a gente passou sem morrer nenhuma vez, excelente E completamos em uma hora e meia, tá Foi perdida, tentar novamente, não tentar Vamos continuar Aí, vamos configurar aqui algumas habilidades Ok, eu acho que não vou colocar em nada, cara Não vou melhorar nada, porque eu quero isso daqui, cara Ali, aumenta o poder de ataque da faca Também a velocidade e tal É, de movimento ao atacar Isso aqui, eu vou guardar então os pontos E vamos para o próximo capítulo Clare, você tem alguma chance? Não, não tem signo de ela O que poderia ter acontecido? Moira, olha Alguém, alguém deixou uma mensagem Que diz Chega para a fábrica E em uma escala de maldito para acreditação? Neil escreveu isso É legítimo Ok, é só isso? Caraca, a gente vai para Para a fábrica Espera aí, vamos ver como é que está aqui Ok, essa pistola tem bastante Essas duas estão sem nada E essa daqui tem um pouco de De bala, beleza Vamos deixar nessa daqui E vamos seguir Então vamos para a fábrica Se é isso que é para a gente fazer, né Muito estranho Ok, vamos lá Vamos indo Eu não teria acreditado É, se bem que ela conhece, né O cara, então Provavelmente ela conhece A letra dele Deixa eu ver Ué, tem mais nada aqui? Será que é aqui? Bem, é onde está o ponto, né No mapa Vamos ver Tá, é aqui Nossa Ambiente de terror Vamos lá Bem, aqui a gente não vai furtivo, né Com elas a gente não Não segue furtivo Deixa eu só ver se está para entrar aqui Não Mas está fazendo barulho aqui também Está fazendo bastante barulho Ok, então vamos, né Aqui um negócio para quebrar Munição Munição Deixa eu ver como é que está o nosso inventário Nossa, tem bastante coisa Dá para combinar? Não Esse passa Esse fica com você O que é isso daqui? Extração Garrafa explosiva Passa Esse daqui dá para combinar Ah, para fazer o tourniquete, né Então Está tudo certo Deixa eu recarregar aqui as paradas Essa não dá Essa daqui dá Ok Me sugeriram para Trocar para essa outra, né Em vez dessa daqui Então Bem Por enquanto vamos assim Vamos lá Depois que eu chegar em uma mesa Eu vejo o que dá para a gente Fazer de De melhorias aqui Nas nossas armas Não é aqui Aqui então Ué, fechou? Simplesmente fechou? Tem alguém vindo Tá, eu ouvi uns passos Vamos lá Eu não vou andar furtivo Bem, eu não sei Eu não sei Opa Eu não sei o que me espera nesse lugar Pega Obi Munição de espingarda A gente vai precisar muito Vamos até passar Isso Olha só A gente está bem perto daquela torre Que lugar estranho Opa Bem, teve aquela Como é que se diz aquela Opa Opa Calma aí O que é aquilo? Ah, tá Não é nada Teve aquela mini Não é mini não Teve uma cutscene Mostrando O que ia passar, né Nos próximos Nesse novo capítulo Mas eu cortei, obviamente Para não dar nenhum spoiler Mas Foi bizarro Deixa eu ver Nossa, olha isso E aí, o que é isso? Isso é o Neil Se você quiser ver ele novamente Você terá de respirar O escáfalo dos deuses O que é isso? O que é isso? Nós temos que acelerar O Neil precisa de mim Ele precisa de você Vamos procurar dentro Ok, tem coisa aqui Álcool Precisamos de um olho Então O que mais? Tem uma caixa aqui Dá pra abrir Estoujo de munição Pistola automática O que mais? Peraí Mas eu não entendi A gente vai ter que passar Por esse cara Tem um lugar verde aqui Com umas coisas escritas Deixa eu ver se dá pra Dá pra gente entrar Ok A partir de agora Eu acho que a gente vai ter que seguir furtivo Ah, tem coisa brilhando aqui Ah, não é? É a luz mesmo Não dá pra você pular? Opa Pula aí, mora Não dá? Caraca Negócio estranho Opa Aqui tem uma mesa Beleza Já vai dar pra gente Fazer umas arrumações aqui Vamos ver Muito bem Essa arma tem 630 De dano Caraca Mas ela não tá com nenhum Nossa Ela não tá com nenhuma Melhoria de dano Essa daqui também não Ah, então não sei se vale a pena não Viu? Só se essa daqui recebesse melhoria De dano A gente tem um só Essa daqui é 120 Vai aumentar 20? 530 É, não vale a pena Vamos deixar essa daqui Bem melhor Tá, vamos esperar Pra gente pegar Itens novos Pra ver se melhora As armas Vamos avançando aqui Salvando o jogo Muita atenção pra esse Pro save, né? Porque provavelmente indica O momento que eu vou morrer Aqui Bem facinho Algum bicho vai pular na minha cara O que que é isso? Uma garrafa pet gigante Vazia Sofá velho Ficou escondida? Não Tem escada Cara, tem O que que é isso? Que diabo é isso? Cara, eu não conheço Não entendo nada Do que o cara falou Mas eu ainda mantenho Aquilo que eu disse Acredito eu No vídeo passado Ou no vídeo antes Que elas estão Em algum lugar Da Rússia O que que é aquilo? Ok Tem uma estátua De alguém ali Deve ser Alguém russo Cara, tem muito lugar Pra mim Peraí Vamos primeiro pra cá Tem isso daqui O que é isso? Ah, um banheiro Que coisa linda Tem que entrar no banheiro É isso? Tem alguém? Tá, eu não tô vendo ninguém Não é pra ter ninguém Não é pra ter ninguém Tá, eu vou tomar um susto Ok Peraí Deixa eu checar de novo Não tem ninguém Não é pra ter pelo menos Ela vem Ok, falta um Ai caraca Aê, beleza Não tem Ok Não vai cair ninguém de cima Não Vamos lá Banheiro tá limpo Quer dizer, tá sujo Mas tá limpo Agora Subi a escada E Essa porta Trancada E pra esse lado Aqui também Deixa eu ver Tem dois Tá fazendo barulho Tem dois lugares aqui Tem aquela porta E Essa porta aqui Vamos nessa daqui primeiro Uma mangueira Que isso, cara Opa Tem alguém vindo Tem um maluco ali Boa, boa Claire Peraí Quem mandou se atirar? Nossa Chamou a atenção de todo mundo Cadê? Vem cá Peraí Não tem ninguém vindo não Deixa eu ver Pega esse O que que é isso? O que que é isso? O que que tá acontecendo? Ah, que ótimo Tá, eu tô bem Quer dizer, mais ou menos Vamos lá Vamos, vai passar Isso, passou Tá, alguma coisa explodiu Em algum lugar Que eu não consegui ver E a gente não teve tempo Pra reagir Peraí Aqui apareceu um X Começando a pistola Passa aqui Ela tá precisando Vamos combinar Isso Passa Outro Vou deixar ali Daquele jeito Porque vai que a gente Precise, né Pega essa parada Vamos lá Furtivo Aqui Acabou Vamos pra esse daqui agora Garrafa vazia Tá Aqui precisa da chave também Então O que tá faltando A gente fazer É subir Então vamos subir Certo Eu acho que é isso Deixa eu só ver Se dá pra combinar Essa Dá, dá pra combinar Cadê? Ué, sumiu? Essa daqui Garrafa de distração Que porcaria Vamos lá Vamos ver o que tem Nessa fábrica Não dá pra abrir Essa porta Ah não Tem essa Negócio de novo O que a gente vai ter que fazer Arrancar a cabeça De alguém Olha lá Tem um cara morto ali Ah Será que é pra pegar Os olhos Daquele Nossa Que problema Tem uma bandeira Tem uma bandeira ali também Quem reconhece aquela bandeira Eu não reconheço Então não sei Extintor Não dá pra pegar Tem mais bandeira aqui Tem coisa pra gente ver Do outro lado também Vamos ver essa salinha Tá bem suspeito Que isso? Não sei Uma válvula aqui Não dá pra interagir Eu vi um negócio Brilhante aqui Certo Aqui também não O que que é isso? Outro banheiro? Tá Outro banheiro Opa E nesse tem gente O que eu tô vendo? Ah cara Você tá até fazendo barulho Nem dá pra Assustar né Quer dizer Não sei Nossa O cara tá segurando Uma O que é aquilo ali? Uma chave de Pera aí cara Tô abrindo a porta aqui Nossa Que ingressão Fica cego aí Nossa Minha filha Calma Vamos Claire Isso Tá Eu acho que a gente Chamou um pouco de atenção Só um pouco Porque tá fazendo barulho Agora também Que isso? Que isso? Que droga é essa? Vamos lá Moira Aí Antes a Moira Do que a Claire Deixa eu ver A Claire tá inteira Nossa Moira Tem gente Vindo Tá com a cara suja Aí Já Já limpou Vamos lá A gente tem uma Erva É sério? Não Não A gente tem outra Beleza Vamos indo Tem uma escada Aqui Ah não A gente tá no andar Mais Mais alto Tá Aqui tá fazendo barulho Trancada pelo outro lado Tudo Tá trancado Ah Claro que essa fábrica Tinha de ser uma fábrica De ser uma fábrica Tá trancada pelo outro lado Ok Vamos ver Ah tá Aqui dá pra entrar Espera aí Vamos com calma Deixa eu analisar Tudo que tem antes Nossa Tá tudo trancado Cara Aqui Deve ter alguma coisa Uma porta Se eu estou certo Essa porta Deve dar naquela parada Lá de baixo Isso Quer dizer Tá trancada Eu não tenho certeza Mas acredito que Naquela outra porta Lá de baixo Que a gente Não tinha Acesso Tá Então é essa Porta aqui Opa Claire Olha A porta Tá Eu acho Que aqui A gente vai morrer E aí O que eu faço Tem uma chave Só tem uma chave Tem mais nada escondido Ah não Pera aí Tem alguma coisa Aqui também E a chave Tá Deixa eu ver O que que isso aqui faz O olho artificial Nossa E a parada Fechou Tá descendo Olho artificial Ok Então eu posso Eu posso colocar E posso Devolver E isso aqui Claire não pega Não E aí O que que eu tenho Que eu tenho que fazer Aqui Cara E aí A parada vai matar A gente E a porta Tranca Putz Que droga Será que vai amassar A gente Ah peraí Vamos tentar Vamos tentar Uma coisa Deixa eu ver Será Caraca Eu posso Colocar Posso Peraí Vamos esperar Ah Ah garoto Isso 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 E derrubou A chave A chave Nossa Perfeito Chave Da fábrica O único problema É como que a gente Vai pegar Completo Ah entrou na minha Aqui na parada O único problema É que a gente Vai ter que deixar Esse olho aqui Isso não Estava em meus planos Mas será que Bem Olho artificial Se a gente Voltar aqui Bem eu não sei Cara A gente tem a chave Vamos ver o que mudou Talvez a gente possa Entrar em algum lugar Salvar o game E começou Um barulho estranho O que que é isso É Cara É hora de gastar bala Ai meu filho Você tá cego Tá muito cego Vamos Claire Caraca Tem cara do lado ali Isso Faz pra Claire Ah Claire Você tá ferida Cara Eu vou morrer Como é que eu vou fazer aqui Bem Essa aqui tem mais dano Aproveitar e usar Essas coisas aqui Garrafa explosiva Foi Isso Tem mais algum bicho Não sei E aí Tá muito fumaça Eu não tô vendo nada E tem uma música Muito sinistra De fundo E aí Você tá Tá O cara ali morreu Começou uma espécie De hino No fundo Não sei Dizer o que é Deixa eu ver Ninguém dropou nada Esse cara já era Bem Bem Não gastamos nada Tem um monte de porta aberta aqui Peraí Vamos começar Por aqui O que é isso? Um laboratório? Que lugar estranho Tem coisa aqui Peraí Eu vou tentar ficar de pé Cara Porque eu não consigo iluminar Aí Vamos iluminando Não é possível Ah Aqui tem uma caixa Não é possível que Nada desses Desses remédios Dessas coisas Ah tá Tem coisa aqui também Cara Tem muita Coisa Vou combinar isso daqui Passa Pega Eu acho que é só isso Tem uma pasta aqui Com o negócio Vamos abrir aqui também Perfeito Caixa de peças Maravilha Opa Por que apareceu O X Ah tá Mais um Diário de qualquer coisa Vamos mais Que negócio estranho Que negócio estranho essa música Tá O que é isso? Atrás de você Peraí Eu vou Olha só A cara da Olha aí Ela fica com a cara suja Ela não tá enxergando nada De novo Peraí Corre A Claire precisa correr Esses bichos Ficam Voltando toda hora Que negócio estranho Bem Tem mais um aqui Será que ele vai Vai aparecer também? Não sei Tá fazendo barulho estranho Tem um cara ali Vamos Claire Cadê você? Aí Peraí Trancado pelo outro lado Ah Dá pra pular Deixa eu abrir aqui Pra você passar Ah Muito bem Caraca Quanto computador aqui Monitor Aqueles monitores antigos De 15 polegadas Umas TVs E que isso aqui Isso aqui abre Tem mais coisas aqui Vamos passar aqui as coisas Nossa Eu tô com muita coisa Passa tudo pra Pra Claire Será que vai ser um cara Daqui de dentro? Não Saiu isso E aqui não tem mais nada Combina Não dá pra combinar Não dá pra combinar A gente precisa de Garrafa Isso aqui Tá economizando não Tá gastando um espaço gigante Passar isso aqui E Uma dessa daqui Só isso Tem aqui Opa Tem um X Apareceu Bem A gente veio pegar Alguma coisa ali na gaveta Que eu já esqueci O que a gente pegou Acredito eu Que seja só isso Que coisas no armário Vem Claire Aqui tem aquele cara Que tá morto Aqui não dá pra entrar Ah Tem mais uma escada Aqui O que que eu vou fazer Com essa chave Cara Eu vou descer Talvez Vamos ver Eu não sei se é isso não Deixa eu ver Que lugar que tava trancado Esse aqui Ah Aqui é Tem cara de Ser um chefão Vamos lá Se bem que tinha mais coisas Trancadas ali pra trás Olha aí Até salvou o jogo Nossa Mas vendo o tempo aqui agora Eu vou precisar finalizar Esse vídeo por aqui Então se você gostou Desse vídeo Não se esqueça De clicar aí embaixo No botão gostei Também adicione Seus favoritos Deixe o seu comentário E se inscreva no canal Pra não perder Os próximos vídeos Um forte abraço E até a próxima